Fala Paulo, bom dia! Beleza cara? Então, deixa eu te mostrar. Você vai vir aqui ó, vai ligar o Ittool lá, né? Você vai dar uma atualizada nele, né? Pra ele atualizar lá junto com o Privia. Depois que ele atualizar cara, o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer assim ó, como se você tivesse, como se você fosse montar um Hexlayer. Você vem aqui ó, Tone Zona 1, aí você clica aqui ó, aí vai abrir essa paradinha aqui ó, aí você seleciona aqui ó, Hexlayer, aí, aqui tá no Present. No Present, ele vai vir aqui ó, do 01, ele vai vir do 01 até, até o 49. Os Hexlayer até o 49. Aí você fala assim, pô, mas tem mais Hexlayer lá, eu não tô conseguindo usar. aí você vem aqui ó, desculpa, você vem aqui ó, no User, aí ele vem dos 50 até o 80 e pouco que tá disponível, né? Acho que a partir do 81, 82 parece que tá disponível pra você criar os seus Hexlayer, né? Então você tem todos esses. Então, um deles que eu tava fuçando aqui ontem e consegui descobrir é esse aqui ó, o número 10. Você clica num que você quer mexer, dá um OK ali, aí ele vai abrir aqui ó, ele vai abrir aqui ó. Olha, cada layer desse aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada layer desse aqui tá com um timbre diferente. Então, aqui ó, ele tá com todos os timbres ali. Se eu mexer aqui ó, se eu tocar aqui uma nota, ele vai tocar a nota que dos Hexlayer, do Hexlayer que tá montado. Por exemplo, aqui ó, ó, entendeu? Esse é o Hexlayer que tá montado direitinho. Se eu pegar, desabilitar 5 e deixar habilitado só 1, aqui ó, desabilitei 5, do 2 ao 5. Deixei só a Layer 1 ativada. Ó, é aquele Arm Pad que a gente não gosta. Tá vendo? Aí ó, vamos desabilitar o 1 e habilitar o 2. Só o 2 tá habilitado agora ó. Tá vendo como é que mudou o timbre? Vamos desabilitar o 2. Vamos habilitar aqui ó. Vamos habilitar esse 6 aqui ó. Esse 6 aqui eu achei maneiro. É um synth, só que eles deixaram regulado só pra parte do grave, ó. Aqui não vai dar pra você escutar direito, mas no fone, ontem eu tava escutando de fone, você escuta bem no fundinho assim, a parte do grave, puf, puf, puf. Eles deixaram equalizado. E o 3 e o 4 aqui são dois coros. Aí eles mexeram no pan. Um coro tá do lado direito, outro coro tá do lado esquerdo. Né? E aqui pra baixo, cara, é individual, cara. As configurações dele é individual aqui ó. Você consegue configurar as oitavas individual, ligar eles individualmente, né? Aqui você pode ver que tá o coros, o delay e o reverb, todos eles no máximo. Aí aqui o pitch. Aqui o pitch aqui são em relação às oitavas. Você quer duas oitavas acima ou duas oitavas abaixo, né? Você consegue mexer aqui também. Aí mais aqui pra baixo são os envelopes, né? São os envelopes. É o filtro, você consegue mexer no filtro, ó, cutoff, ressonância, né? Na velocidade deles, né? Aí você, ah, quero mexer mais. Aí você vem aqui ó, abre aqui ó, e tem como você mexer mais um pouquinho ainda. Entendeu? Aí você vem pra baixo, ó, ó. Tem os amperes, né? Aí você consegue mexer no volume, no pan. Aqui ó, por exemplo, ó. Aqui tá mais pra esquerda e aqui tá mais pra direita. Né? Então assim, você consegue mexer bastante, cara. Então assim, eu tô, eu consegui descobrir isso aqui agora. E tô tentando... Tô tentando mexer aqui, cara. Ver se eu consigo descobrir alguma coisa, se eu consigo montar algum... Algum pad ou algum strings maneiro. Por aqui, cara, você pode pegar e fazer também pianos. No Rexley tem pianos bons aí. Né? Se quiser, você pode até mexer neles também. Então assim, eu tô fuçando aí. Assim que eu conseguir alguma coisa, eu passo pra galera aí. Beleza? Valeu! Tchau. Tchau.